Tonto Alegre, 23 de julho de 2013 Então vejamos O que fazer quando o cidadão é ameaçado dentro de um tribunal estadual Onde o intuito do tribunal é silenciar o cidadão Fazer com que o cidadão esqueça dos seus direitos O que fazer quando isso é explícito Quando se prova por documentação dentro do próprio processo Que existe no tribunal a ameaça direta De que a pessoa deve esquecer os seus direitos Correndo risco se insistir em procurar assistência jurídica Uma vez que o tribunal é interdita E de ser levada a força para o manicômio judiciário Então vamos ver como é que funciona essa forma de repressão Cidadão honesto entrega toda a documentação desde 2004 E o réu que é protegido Pelo crime organizado é Arcanjo Pedro Brigham E essa é a pessoa que deveria ser intimada Uma delas Poderia ser igualmente Luiz Helena Malta Amol Tanto faz Qualquer uma dessas pessoas poderia ser intimada Se o cidadão como eu vai na justiça Nas pequenas causas Intimo brigma Como eu fiz O juiz estadual diz que nada pode fazer Porque O cidadão é funcionário federal Se você tenta intimar ele Através Da procuradoria da república Ou do tribunal federal Você atema o processo com o nome do réu Tudo some do processo Inclusive o advogado que está te ajudando Diz que vai sair do processo Que está sendo pressionado pelo crime organizado O advogado do português Fonseca E tudo desaparece do processo E o Arcanjo Pedro Brigham Que era o homem que dava cobertura Para as máquinas de xerox ilegais Não vai depor Como se explica Que o tribunal estadual Requisitado pelas polícias civis Para intimar o Arcanjo Brigham Num segundo momento Já não estamos nos pequenos casos Esse tribunal se nega A intimar o Arcanjo Brigham Não intima nada E num segundo momento Esse mesmo tribunal Condena a pessoa A interdição Segundo As declarações Do Rodrigo Valdez de Oliveira De que o réu De que o Wellington Antônio Teria sido leviano Ao não indicar o nome das pessoas A serem intimadas Mas meus amigos Se o Wellington Antônio Havia desde 2004 Indicado o nome dos réus Se até a polícia civil Havia mandado para o tribunal estadual O nome do réu Como é que agora Esse mesmo tribunal estadual Que sabe Que a Procuradoria da República Foi desonesta Foi corrupta Não intimou o réu Que o juiz Marcelo Denardi Tinha o nome do réu Sob a mesa Falsificou o processo Não intimou o réu Agora essa justiça Essa mesma justiça Vem no processo Condenar o Wellington Antônio A interdição E o argumento Do Instituto Psiquiátrico Forense Puxado Nas palavras Do Procurador da República Rodrigo Valdez de Oliveira É que o Wellington Foi aliviando Ao não ter nunca indicado O nome dos réus Incrível Corrupção explícita Então vejam bem O Wellington Antônio Agora Interditado Sob a ameaça E essa ameaça Vem já há algum tempo Vai procurar Seus direitos como Então eu peço Ao senhor Através desse áudio Quem lê meu livro Brasileiro Atacados por Micro-Ondas Que seja advogado Que me dê uma força E eu vou apresentar Aqui todo o problema Para vocês Valerosamente Por áudio E estou explicando Em breves linhas Como funciona o negócio O que acontece Quando o funcionário Federal é comprovadamente Corrupto No caso O arcanjo Pedro Briga Você manda o nome dele Para a justiça federal A justiça federal Nunca intima Nem em juízo Nunca intima Quando você vai reclamar O porquê De eles não terem intimado A tal pessoa O Procurador da República A senhora manda Como judiciário Juiz estadual Dizendo que Que a vítima É esquizofrânica E nunca indicou O número do réu Sendo que já está Tudo indicado Desde 2004 Então quando existe Fraude explícita Que os procuradores Se comportam De forma cretina De forma absurda O que que se faz? Eu pergunto Os senhores E aguardo aí Uma resposta Nesse site Que nós vamos criar Aqui do livro Brasileiro Atacados por Micro-Ondas Vão colocar tudo aqui Vão colocar todos os dados Toda a documentação Inclusive essa derradeira Que foi a ameaça estadual De que o érito Devia se calar Para sempre E nunca mais se perguntar Por que ele foi expulso Com acusações criminais Em ambiente administrativo Quando as testemunhas falsas Contra ele Nunca compareceram para depois Fato comprovado Pela SUSEP Mas meus amigos Se o juiz estadual Tem toda a documentação Da SUSEP Que prova Que o érito Foi acusado Sem nunca ter direito A defesa Como é que esse mesmo juiz Agora interdita A pessoa Numa acusação ali De que a pessoa é paranoica De que a pessoa inventa coisas Quando o pedido De intimar Com o arcanjo Pedro Briga Está em cima Da mesa do juiz estadual É da própria polícia civil É incrível Essas coisas Que aconteceram comigo Eu não quero que aconteça Com nenhum outro cidadão brasileiro Que nenhum cidadão Seja interditado Simplesmente Por pedir Que uma pessoa Que é comprovada Com mente corrupta Vá depor Então São quatro Anos e anos De documentação Todos os nomes Tudo indicado Tudo oficialmente Lavrado Eu vou publicar aqui Para os senhores E o procurador da república Rodrigo Valdez de Oliveira Numa canetaça Numa canetaça Diz que Nunca recebeu nada Que o ministério público Não sabe de nada Que nunca ouve nada E que o Wellington Esquisa o fundo Quando ele tem Todo o material Anos de material Em cima da mesa dele Para proteger O cidadão Arcanjo Pedro Briga O réu Que trabalhava Com as máquinas Xerocas Dando arrugues E por que Que eles fazem isso Porque eles não querem Que seja Jamais registrado Pela justiça federal As falcatruas Que eles fazem Que os colegas A federal fala Então se o sujeito Vai lá e prova E ele sabe Que está provado Que vai ser até Uma indenização Para a pessoa Que foi prejudicada Perdeu o direito De estudar O que eles fazem Para alisar o cidadão Ainda mais Eles conseguem Uma interdição estadual É incrível Então eu aguardo Os comentários Dos senhores aí Vou tocar diante Esse trabalho aí Divulgar direitinho Toda a documentação Para os senhores Analisarem E raciocinarem por si Como é que se dá A venda de sentenças Nos tribunais federais Estaduais Como é que eles conseguem Burlar a lei Tão descaradamente Afrontar a lei E não tem medo Está tudo registrado Eu vou botar Toda a papelada Por senhores Qualquer advogado Poderia pegar meu caso E a indenização é certa Contudo Contudo A dificuldade De um cidadão Como eu Conseguir um advogado Ela é grande Porque os advogados Quando vêem Que tem juiz federal envolvido Que tem reitor De universidade envolvido Diretor de instituto de letras Os advogados Não querem pegar o caso Falei com vários Se eu pegar o teu caso E ganhar Eu não ganho mais caso nenhum Porque isso é que Não é organizado Então nesses casos O advogado tem até medo De pegar um caso desse Porque você tem o direito Você está com a razão E aí está se batendo Com gente muito forte Muito poderosa Que tem muito dinheiro É incrível Até a próxima aula Então Tchau